Nessa nossa segunda aula, a gente vai falar sobre gestual. E pra quem já entende de desenho, deve ter sido assim, nossa, nego, você tá viajando, na segunda aula tu já começar a falar de gestual. Porém, eu vou falar desse de gestual justamente porque eu confio que vocês confiam em mim, tá? Então a gente vai facilitar e avançar pra esse ponto aqui, que isso é bem importante pra gente. Por que a gente estudou bastante a questão de linhas? Por que a gente falou sobre vários tipos de linhas? Porque a gente vai buscar aqui no gestual, a gente vai trabalhar só com linhas, tá? A gente vai buscar a fluidez, certo? Esse vai ser o nosso ponto aqui. O que é bem importante pra gente falar já no começo desse vídeo? A gente não quer um trabalho perfeitinho, tá? A gente não quer isso. A gente vai querer, a gente vai buscar, na verdade, trabalhar com essas linhas. E esse estudo de gestual, a gente vai fazer ao longo de todo o processo de estudo. Então toda vez que a gente tiver algum, a gente quiser soltar um pouco mais a mão, se a gente quiser entender mais sobre movimento, sobre anatomia, coisa, a gente sempre vai voltando ao gestual. Mas a gente vai começar aqui, por quê? Porque a gente vai trabalhar aqui basicamente com linhas. E como a gente tá estudando linhas, eu acho que esse é um ponto bem importante pra gente, tá? Então o primeiro ponto, não se apeguem ao resultado, certo? O que é o desenho gestual? O desenho gestual é a gente pegar uma imagem, uma referência. Normalmente vai ser uma pessoa dançando, ou uma pessoa fazendo alguma pose e tudo mais. Se possível, no artístico, porém a gente não pode aqui no YouTube. Então tentem pegar com roupas coladas. A gente tem alguns exemplos que a pessoa tem um vestido, alguma coisa assim. Isso acaba tirando um pouquinho o foco do gesto que a gente precisa buscar, certo? Então a gente vai pegar uma pose e vai trabalhar nessa pose. Existem alguns exercícios que fazem esse estudo de gestual com 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, enfim, tá? Eu não gosto muito de regras e eu não quero colocar um tempo pra gente fazer isso. O que eu quero é que vocês tenham em mente uma das coisas mais importantes que é o quê? A gente não quer fazer isso aqui, ó. Pegar cada detalhezinho, fazer a boca, fazer aqui a massa do rosto, sobrancelha, o rosto, o cabelo, tal, tal, tal. A gente não quer isso, tá? A gente não vai fazer isso, não vai buscar isso. Por quê? Porque isso não captura, isso não capta o gesto, que é o que a gente precisa aqui, tá? Então a gente vai ter esse tipo de trabalho aqui, certo? Isso aqui é o resultado que a gente vai querer buscar. Esse tipo de traço, esses traços que eles são mais fluidos, ó. Vocês estão vendo? Aqui, ó, com essa ferramenta aqui que ela vai corrigindo o traço, eu não consigo nem fazer essa fluidez aqui, ó, tão bem, tá? Ó, ela vai me corrigir em alguns pontos ali. Então é importante a gente buscar esse gesto. O que é outra coisa importante que eu queria falar pra vocês aqui, tá? A ferramenta que a gente vai usar. Aqui, como a gente tá fazendo no digital, a gente tem bastante possibilidades, assim, de usar ferramentas, né? E nesse desenho digital, a gente vai trabalhar com três tipos de linha. Lembra que a gente estudou na aula passada? O C, o S e o I, tá? Então vamos lá. Por que que a gente vai usar essas linhas como guia? Olha só. Isso aqui é o que vai moldar todo o nosso movimento. Então a gente tem um C aqui. A gente vai ter um C maior aqui, certo? Ó, a gente pode até ter um S aqui. Aqui a gente vai ter uma linha reta, o I. Aqui a gente vai ter uma linha curvadinha, ó, um C. Bom, tá? Quanto mais a gente conseguir trabalhar em cima dessas linhas, ó, um ES e um C. Um C aqui, né, no caso. Tá? Quanto mais a gente conseguir trabalhar essas linhas ruídas, assim, melhor vai ficar o nosso resultado. Vocês vão ver que eu acabo, enfim, acabo trabalhando com linhas mais, menos focadas, assim, né, CSI. Mas isso só pra vocês terem em mente e vocês saberem que é essas linhas que nós vamos usar, tá? Então aqui, ó. Pum. Puxa pra cá. A gente vai sempre ter linha. Ou um C, que vai ser uma curvinha e continua. No caso, uma curvinha e continua. Ou a gente vai ter o S, que vai ser uma linha, por exemplo, dessa aqui, tá? Ou a gente vai ter o I, que no caso, o I pode ser essa linha reta aqui, ó. Ó, essa linha aqui, se eu puxar ela reta, pronto, pode ser meu I também, tá? E toda vez que a gente tiver alguma linha reta, enfim, a gente vai buscar, tá? Então lembrem bastante desse CSI, vocês vão ver bastante enquanto a gente estiver fazendo os estudos aqui. C é linha curvada, seja ela maiorzinha, menorzinha, enfim, como for, né, aquele exercício que a gente fez. O S é aquela linha mais fluida, né? E o I é aquela linha reta onde a gente precisa pegar uma parte aqui, ou sei lá, alguma parte aqui. Qualquer parte que a gente queira deixar mais reta aqui, por exemplo, né? Eu tenho esse pincel aqui que eu uso pra fazer o gestual. Que vocês podem ver, ó. Ele é um pincel que ele vai, conforme eu boto mais força, ele escurece, ele enfraquece, tá? Então é um pincel que acaba sendo bem útil aqui pra eu fazer esse gestual. E como vocês podem ver, ó, definição de mão, não tem aqui, nem mão tem, o pé aqui ficou bem perdido, tá? É isso que a gente vai buscando aqui. Então a ferramenta que vocês vão usar, de preferência, alguma coisa com ponta grossa, tá? Um carvão. Legal fazer isso aqui no papel, não acho muito legal fazer no digital. Fazer no papel, comprar um monte de folha de ofício ali mesmo, aquela sulfite comum. E a gente ir trabalhando no papel, tá? Mas se fizer alguma ponta com carvão, ou enfim, um lápis que vocês tenham, que ele seja mais grosso. Por quê? Se a gente faz com uma ponta muito fina, a gente acaba se apegando muito aos detalhes. A gente não consegue fazer esses traços perdidinhos assim, sabe? A gente acaba se apegando muito aos detalhes e acaba não ficando muito bom. Então não é o ideal, tá? A gente não vai querer trabalhar com esse tipo de grafite, enfim, sei lá, caneta, o que for. A gente vai querer trabalhar com esse material aqui. Porém, se a única coisa que vocês têm disponível é, por exemplo, uma caneta Bic, faz com ela, tá tudo certo, não tem problema, tá? É só pra gente falar sobre o material aqui também, que é uma coisa importante. E outra coisa, a última coisa aqui pra gente falar é o seguinte. Os nossos desenhos vão sair muito ruins no começo. E tá tudo bem, tá tudo certo. O importante aqui é a gente trabalhar esse movimento e conforme a gente vai estudando isso ao longo do tempo, a gente vai melhorando esse movimento e ele vai ficando cada vez melhor, ele vai ficando cada vez mais bacana, tá? Então, por exemplo, esse desenho de gestual que eu fiz aqui, eu fiz hoje ele, tá? Não é o estilo que eu gosto de trabalhar melhor no gestual. Não é a minha melhor representação. Porém, eu achei excelente, porque na verdade ela capta o movimento que é o que realmente importa aqui, certo? E aí a gente, obviamente, trabalhar com linhas e tudo mais, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse estudo de gestual? Deixa eu começar aqui pra gente buscar essa referência aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai falar. Eu queria falar sobre força, tá? E também sobre ritmo, certo? Só que eu percebi que isso vai ter que ficar pra uma outra aula. Porque senão a gente vai acabar consumindo muito tempo desnecessário, tá? Eu acho que não tem por que a gente buscar esse tipo de conteúdo agora, tá? Então, basicamente, a gente vai falar sobre a linha de ação. Acho que é a coisa mais importante que a gente tem aqui, tá? Qual é a linha de ação? Ó, vocês estão vendo aqui nesse pezinho aqui, que ele tá bem forte, né? Ele tá bem forte. Deixa eu trocar meu pincel aqui, ó. Tá? Isso representa que toda a força do corpo tá jogada pra cá. Então a gente tem uma força sendo jogada pra cá, certo? Ó, então a nossa linha de ação, ela pode ser isso aqui, ó. Essa aqui pode ser a nossa linha de ação. Então a gente pode ver aqui, ó, e representar essa linha de ação, basicamente, tá? Agora, qual o primeiro ponto que a gente vai fazer? A gente vai perceber os ombros, tá? Os ombros e a bacia, certo? Ó, importante falar uma coisa aqui. A relação entre ombro e bacia, ou seja, essas duas linhas aqui, Elas nunca vão estar paralelas uma com a outra. Então a gente nunca vai ter o ombro e a bacia assim. Ah, vou botar o quadril, né? Ou o ombro assim e o quadril assim, tá? Porque o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, o reto, tá? Vamos supor que a gente tem esse movimento reto, tá? Ó, a gente vai ter um personagem aqui, certo? E esse personagem, ele tá duro. Muito duro, tá? A gente nunca vai querer deixar essas duas linhas retas. Então a gente pode dar só uma leve inclinadinha aqui, ó. Que aí a gente já tá com um pouquinho diferente, ó. E aí a gente já tem um personagem mais dinâmico, um movimento bem melhor, tá? Então isso é importante da gente entender que quando a gente tiver congestual, a gente nunca vai estar trabalhando com uma pose reta, uma pose sem graça, vamos supor, né? Então beleza, a gente percebeu aqui que a gente tem os nossos ombros, né? Então a gente pode colocar eles aqui e pode colocar o nosso quadril aqui, certo? A gente já tem isso como referência, tá? E eu acho legal começar por aí, certo? Eu acho legal começar por essas referências aqui, tá? A gente tem que cuidar um pouco a relação do tamanho, eu me perco muito nisso. Mas também tá tranquilo aqui, a gente não vai se apegar, como eu falei, a gente não vai se apegar aos detalhes pequenininhos, tá? A gente vai se apegar ao movimento em cima. E a partir daqui, ó, a gente vai começar a buscar movimentos com traços fluidos, certo? Então vamos lá, ó. A gente tem no ombro aqui, eu vou puxar direto aqui essa parte de baixo aqui, tá? Ó, a gente tem como se fosse esse tracinho. O primeiro traço, ele pode ser bem leve, tá? Lembrem a questão do tempo. Eu não quero colocar tempo, mas não dediquem muito tempo em cada pose. Então a gente vai tentar trabalhar de uma forma um pouquinho mais rápida, tá? Ó, a gente tem essa linha aqui, certo? A gente puxa ela pra cá, a outra parte dela aqui. Agora a gente tem essa outra linha que vem do quadril aqui, tá? Vou puxar, tentar puxar esse movimento aqui. E a gente já tem aqui, ó, o outro movimento do joelho com a pele, certo? A gente tem o nosso pé ali embaixo, beleza? Agora aqui a gente tem aquela perninha que vem aqui pra trás, tá? Eu acho que aqui eu podia ter subido um pouco mais o quadril e diminuído um pouquinho mais aqui. Mas tudo bem, a gente não vai se preocupar muito com isso. A nossa perna aqui, ó. Tá aqui pra trás, beleza, tá? Aqui, ó, eu vou puxar já essa parte aqui só como referência, que é a parte da nossa roupa ali, né? Aqui a gente tem o ombro, certo? O primeiro ombro. Aqui a gente tem o movimento que traz aqui o braço. E a mão lá a gente não vai perder muito tempo nela, tá? Aí aqui, ó, a gente vai ter o nosso pescoço, fim, tá? Essa linha tá me dando uma travada, tá? Essa linha que a gente tá trabalhando, essa linha laranja aqui, tá? É mais pra vocês terem uma referência aqui mesmo. Então a gente vai... Vou tentar dar uma ignorada nela. Aqui a gente tem a linha do corpo, certo? Ó. Importante ver que isso aqui, ó, é como se ela estivesse torcendo assim, ó, o corpo. Tá? A gente tem uma linha de torção aqui, certo? Aqui a gente tem um braço pra cima. E uma outra parte dele pra baixo aqui, ó. Que a mão faz assim, certo? Subir um pouquinho aqui. O rosto, eu gosto de deixar sempre assim, ó. Faz um triângulo ou alguma coisa do tipo e adiciona a cabeça ali, tá? Não quero me apegar em nada do rosto. E a gente pode ter um pouquinho de movimento do cabelo, alguma coisa do tipo, tá? Aqui vou pegar um pouquinho de movimento do pescoço pra puxar pra cá. Tá. Basicamente a gente tem aqui uma referência bem diferente, bem diferente do que eu conseguiria trabalhar prestando mais atenção e não conversando, né? Mas enfim, tá? A gente tem aqui os traços. O que que tá acontecendo aqui? A gente tem esses traços muito bagunçados. Vamos pegar nossa outra referência, lá, nossa primeira referência. Olha aqui, um pouquinho mais cuidadoso, um pouquinho mais sem... Opa! Sem conversar, sem... Prestando mais atenção no desenho, né? Mas só pra vocês entenderem aí, tá? A ideia é que a gente consiga trazer o movimento. Então vamos dar uma olhada e ver se a gente tem aquele movimento aqui. Deixa eu pegar nossa camada aqui, ó. Vamos ver se a gente tem o nosso movimento. Então a gente tem a nossa linha de ação aqui, certo? Que a gente vê o nosso rosto. Esquece esse lado aqui por enquanto, tá? Esquece esse lado. Vamos ver se a gente consegue ter esse movimento aqui. A gente consegue ter um outro movimento aqui. E a gente consegue ter um outro movimento aqui. A gente consegue perceber, né? E eu acho que esse ombro, ele poderia estar um pouquinho mais inclinado, tá vendo? Aqui ele poderia subir mais, ó. Ele poderia ser mais assim, tá? Mas tudo bem. Vamos ver se a gente tem um movimento aqui. A gente tem o movimento do corpo aqui, né? Esse movimento que faz aqui. Deixa eu voltar a deixar esse traço mais limpo pra vocês aqui, ó. A gente tem esse movimento que faz assim. E vai pra lá, certo? E o movimento do nosso torso que tá indo lá pra trás, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa camada aqui. Deixa eu só apagar aquele ECX aqui pra gente poder ver se a gente tem esse mesmo movimento em cima do outro personagem, da outra personagem aqui, tá? E ser os movimentos bem próximos, bem parecidos. Vocês podem ver que se a gente pegar, inclusive, essa arte aqui e colocar ali, ela não vai estar na mesma proporção, olha só, tá? Então isso é uma coisa que a gente vai trabalhando com o tempo. Mas como eu falei pra vocês, o mais importante é a gente conseguir agora buscar as nossas linhas, tá? As nossas linhas tem que ter movimento ou fluidez. Então basicamente o desenho de toque que a gente vai trabalhar é isso, tá? A gente vai trabalhar essas linhas de movimento. A gente vai buscar esse torso aqui. Eu vou explicar uma outra forma de fazer o torso pra vocês. Não é uma forma que eu gosto muito de fazer. Eu acho que acaba nos bloqueando muito. Porém foi uma das coisas que mais me ajudou no começo, tá? Então basicamente a gente vai ter um grãozinho de... Opa! A gente vai ter um grãozinho de feijão. Deixa eu criar uma nova camada aqui. Ó, a gente vai ter o nosso grãozinho de feijão, certo? A nossa almofadinha, tá? Então aqui é a parte de cima. E aqui é a parte de baixo, certo? Aqui vai ser um pouquinho maior. E aqui um pouquinho menor. Isso aqui vai ser a parte de cima do torso. Isso aqui vai ser o nosso quadril, certo? Então a gente pode usar, por exemplo, aqui ó. Deixa eu tentar pegar um... Laranja aqui, um amarelo. Acho que vai ficar mais... Mais bacana aqui. Eu vou tirar essa linha ali. Ó, o que que a gente tem aqui? Nós vamos dobrar esse feijãozinho. Nós vamos botar uma força pra cá nele, tá? Então ele vai ter essa dobrinha aqui, ó. Ele faz a volta aqui. E se encontra aqui, tá? Então a gente vai ter esse movimento aqui... No nosso feijãozinho, certo? Pode entender como uma almofadinha, alguma coisa do tipo. Então aqui é a linha de cima. Aqui é a linha de baixo, tá? Na verdade essa linha de baixo vai vir um pouquinho... Vai começar um pouquinho mais aqui assim, tá? Então isso é uma das formas de fazer, tá? De a gente pegar o torso, dobrar ele um pouquinho. De a gente só entender um pouquinho melhor pra depois daí sim a gente já ir pro nosso gestual. Então se a gente começar a trabalhar já em cima dessa ideia, a gente sabe que o nosso... O nosso ombro vem pra cá, né? A gente tem esse movimento aqui. E depois a gente tem pra cá a cintura. Aí o quadril a gente tem aqui. Nosso pé. Nosso outro pé lá. Certo? Aí a gente já tem aqui, ó. Nessa curvatura que a gente buscou aqui. A gente já sabe o quê? A gente vai buscar o nosso braço pra cá. O nosso outro braço vai vir pra cá. Ó, essa linha que é bem importante, tá? Essa aqui de baixo. E aí a gente vai ter o nosso rosto pra cá, tá? Então a gente já conseguiu aqui, só por essa ideia do feijãozinho aqui, a gente já conseguiu buscar um movimento, buscar mais um pouquinho de... Dessa linha fluida aqui pro nosso trabalho, né? Logicamente a gente vai ter que trabalhar a questão de proporção, de tamanho e tudo mais. Mas é importante a gente entender. Ó, e esse tipo de trabalho aqui pra nós, ele vale muito mais a pena pra nosso aprendizado, nossa evolução e tal, do que a gente vir aqui e ficar copiando por cima e tal. Porque dessa forma a gente não consegue entender o movimento em si. Esse tipo de treino, ele faz o nosso cérebro entender de uma forma diferente a questão do movimento, tá? Então, inclusive, eu vou fazer agora de uma forma bem, bem tosca mesmo. Inclusive, vocês podem fazer da seguinte forma, ó. Opa. Ó, vocês podem fazer da seguinte forma. Podemos pegar e fazer assim. Ó, pronto. Tem um pé aqui. Pronto. Tem outro pé aqui. Aqui subiu. A gente tem um braço pra cá. A gente tem outro pra cá. E a gente tem o nosso rolf aqui. Ó. Vocês conseguem ver como... Claro que aqui eu escolhi um traço também, né? Mas vocês conseguem ver como... Por aqui a gente já consegue buscar mais coisas. Deixa eu dar uma apagadinha nisso aqui pra vocês conseguirem entender um pouco melhor esse movimento que eu fiz. Ó. Então, aqui a gente já consegue entender que a gente tem... Só com essas linhas toscas, bem zoadas mesmo. Sei lá, em questão de 10, 15 segundos. A gente tem esse movimento aqui, ó. A gente já buscou esse movimento que a gente tá fazendo aqui. Claro, a gente vai detalhar depois se você evoluir esse desenho, né? Mas é importante isso aqui, tá? É essa movimentação, essa fluidez. No digital, pela tela ser pequena, acaba sendo um pouquinho complicado. Mas peguem o papel. E faz isso o máximo possível. Que vocês... Enquanto vocês estiverem curtindo, gostando. E vai treinando isso todo dia, tá? A gente vai dar uma analisada agora em alguns outros desenhos. Só pra não deixar muito extenso esse vídeo. Mas só pra vocês perceberem, ó. E pra gente falar algumas coisas. Lembra que eu falei sobre a questão do ombro? Ó. O ombro tá nessa linha. Olha a linha do quadril. Tá numa linha oposta, né? Então um tá assim, o outro tá assim. Tá? Alguns opostos eu acho que é. Aí, olha só aquele feijãozinho que a gente falou, tá? A gente faz assim. Ó. E o nosso feijãozinho tá aqui. Certo? Nossa movimentação aqui. Vamos tentar pegar, de repente, um laranja e botar numa nova camada aqui. Pra gente ver a nossa movimentação. Nossa movimentação tá aqui, ó. A gente tem uma força aqui, né? Que tá sendo aplicada nessa mão. E a gente tem uma outra força que tá sendo aplicada aqui embaixo. Certo? Nessa parte aqui. Então, ó. A gente tem um movimento. Por mais que o cara esteja parado. Olhando pra frente aqui, né? Por mais que ele esteja parado. A gente tem uma movimentação nesse desenho. Certo? Vamos tentar buscar, por exemplo, lá. Ele tem a linha aqui. A linha da cintura. Certo? Um braço já tá aqui, ó. Vou fazer aquele trabalho bem tosco aqui, né? Um braço já tá aqui. Aqui dá pra ver que eu tenho que aumentar mais, ó. Isso aqui, ó. Dá esse movimento do ombro. Tá vendo que esse ombro parece que tem um movimento aqui? Dá esse movimento mais do ombro aqui, ó. A gente pode botar a mão dele aqui. Uma coisa que eu acho legal. Isso só pra compreensão mesmo, tá? É colocar esse lado de... Essa sombrinha lateral aqui, ó. Só pra gente entender que isso é a parte lateral do corpo, né? E aqui, ó. Como a gente tem um modelo que tá de roupa. A gente não vai conseguir perceber muito mais do que isso. Mas a gente tem ali o pezinho dele. Tudo certo. Ó. Subiu pra cá. O que a gente vai entender aqui, ó. O rosto dele já vem aqui embaixo, ó. Lembra que a gente faz aquele rosto triangulinho aqui. Bem de boa. Sem problema nenhum. E tá aqui. A gente tá com o nosso movimento. Apesar da cabeça dele ter ficado gigante, né? Parabéns. E aí, ó. Mas tem aqui, ó. A gente tá com o nosso movimento, tá? Então vocês conseguem perceber que aqui... É... Por mais que a gente não tenha no... No nosso... No nosso gestual. A gente percebe aqui, ó. Sem a caixa. A gente percebe que tem alguma coisa aqui. Opa. A gente percebe que ele tá apoiado em alguma coisa. Tá vendo? A gente percebe que ele tá apoiado em uma caixa ali. Ou sei lá, qualquer coisa. Poderia ser uma cadeira. Poderia ser uma mesa também, né? Enfim. Ele tá ali apoiado em alguma coisa aqui, tá? Então, isso aqui é um tipo de resultado legal pra gente ter no nosso gestual. Certo? E a gente tem a nossa última posição lá. Deixa eu só tirar esses aqui. Vamos criar um novo aqui. A gente tem a nossa última posição aqui. Que é essa aqui também, ó. A mesma coisa. A gente tem aqui os nossos ombros, né? A gente tem o nosso quadril mais ou menos nessa altura aqui. A gente tem aquela almofadinha pra fazer o nosso feijãozinho. Assim. Né? Então, a gente tem o quadril virado pra esse lado. E o torso virado pra cá. Certo? Então, a... Deixa eu criar uma nova camada aqui. Pra gente poder... Ter uma ideia depois do resultado. Aqui, ó. Então, a gente tem a nossa linha do ombro. A nossa linha da cintura, certo? A gente vai ter um movimento pra cá. A gente vai ter um movimento pra cá, ó. Aqui também a gente vai ter um movimento pra cá. Nosso pé lá embaixo aqui já não aparece. Essa mão a gente vê que tem uma leveza dela aqui, né? Ela tem uma leveza pra cá. Então, ela não é... Parte do nosso movimento. Porém, isso aqui, ó. É parte do nosso movimento. É essa linha pesada aqui, tá? Aqui a gente tem o nosso pescoço já subindo. Nosso rostinho lá. Tentar não fazer a cabeça tão grande dessa vez. E a nossa mão, ó lá. Pronto. Fechou. Tá? Ó. Aí a gente tem o nosso movimento. Por que que aqui não tem tanta sensação de movimento? Olha a diferença aqui, ó. Esse lado do torso aqui. E esse lado aqui, tá? Essa movimentação aqui, a gente não tá conseguindo aqui, ó. A gente não tem aqui, hein. Tá? Então, esse é um ponto que eu não consegui pegar direitinho o gesto. Então, vamos tentar trazer um pouco mais assim, ó. E aqui no braço, a gente tenta trazer mais daqui, ó. Acho que aqui ficaria bem melhor assim. Aqui eu preciso conectar ele lá em cima, tá? Eu acho que teria que vir um pouquinho mais pra cima. Mas, enfim, tá? Aqui a gente consegue ter uma ideia de que o movimento deu um pouco mais de uma flexionada a mais, tá? Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo pra vocês, certo? Pra vocês poderem acompanhar aonde pegar essas referências, certo? No treino de vocês, o que vocês podem fazer? Bota no celular, no computador, aonde for. Vocês botem nesse site que eu vou colocar lá embaixo. Coloca o tempo que vocês querem estudar. Eu recomendo no máximo dois minutos. Mas acho que um minuto justamente pra forçar a gente a fazer aqueles traços meio grotescos assim, sabe? Justamente só pra gente buscar o movimento em si. Eu acho que um minuto já tá ótimo, mas vocês podem trabalhar com dois minutos. Se quiserem, 30 segundos, enfim. E lá vão ter as poses. Então vocês vão automaticamente, terminou o tempo, ele vai lá e troca pra próxima pose. E já vai avançando e assim vocês vão fazendo os exercícios, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai estudar bastante gestual. Depois a gente vai estudar um pouco mais sobre a parte da força. Mas vai ser num outro momento, tá? Porque esse trabalho de gestual aqui, ele vai nos guiar pra gente seguir adiante nos nossos estudos. Certo? Então treinem bastante gestual. Quando vocês tiverem uns treinos legais, se vocês gostarem de algum treino. Ou se não gostarem também. Marquem a gente lá no isso. A gente vai compartilhando com todo mundo aí. Pra galera ir se pilhando e tendo mais ânimo aí de estudar. E é isso galera. Até a próxima aula então. Valeu! Tchau.